Ele se pergunta quando que eu vou parar Foda que na minha conta não para mais de pingar Pode tentar copiar, mas é difícil igualar Porque eu vivo intensamente no modo GTA Moleque tá na esquina dando fuga da rota São Paulo sem novidade, essa fuga de meiota Claro, Raul a vontade, manda descer a salute Meu mano é enjoado, não bebi absolut Nina quer me ter na cama, desculpe ela que lute Nós tá cheio de autoestima, antes era mó debate Hoje nós compra as vitrine, as modelo de Projac Tudo isso é lifestyle, porque você me critica Se quando eu tava fudido, você não me deu ajuda Montei todo meu castelo, só correndo com as minhas pernas Me fala onde você estava quando eu passei mal veneno Agora ela quer água Faltou até bater em mim quando eu não tinha nada De fato o amor é só de mãe, isso eu não nego nada Minha caneta cospe fogo e o pai cospe barra É interesseiro e acha que eu não sei Treinado na rua, uns me chama de sensei Ela é treinada na cama, mas eu não me renderei Eu não sou Roberto Carlos, mas pode chamar de rei Tô dentro do meu castelo que eu sempre almejei Vamos continuar assim então Rimas e rimas eu vou mandar desse jeito Essa merda no BR, em real tá ficando feio Na real nem ligo pra isso, então foda-se tomar meu dedo médio Repete sempre tanto a lema, a rima me dá pédio Repete sempre tanto a lema, a rima é o suicídio Repete sempre tanto a lema, a rima me dá ódio Obvio, na meia hora de cu com o relógio parado Se essa mensagem chega até você, cê me manda um recado Quero saber se você parou ou se foi cancelado Sigo contando, fazendo cash mais que o mercado Ele segue contando sufoco, tipo um derrotado Tô seguindo e contando dinheiro, tipo um abençoado Tô jogando e tô ganhando game, não fiz doutorado A rua ensina, cuida do PC, não ser encarcerado O ano veio, fez história e hoje tá índia ao lado Sinto mó saudade dele aqui, correndo do meu lado Hoje o moleque tá guardado, mas logo tá livre Logo nóis vai tá curtindo um baile, rindo dos estilos Na na naik, mó saudade vai cantar lili Em meio de várias tempestades, o céu vai se abrir Vários tentando me derrubar, mas eu não vou cair Dez mil cairão a sua direita, dez mil a esquerda E cê não vai falir E aí E aí Tchau 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 Tchau